Caralho! 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 Segunda vez você vai fazer o quê? Eu queria que você tivesse esse tempo todo passado aqui pra votar a Marte. Mas já estamos na escola de Valeu. A professora, a professora, a professora, a professora, a professora, a professora. A professora, a professora, a professora, a professora. . . É mais. Trinta x de volta. Trinta x de volta. Trinta x de volta. Ele está correndo. Parece que é um bebê. Vou desviar. Aí, um pouquinho antes. Aí, um pouquinho antes. Ah, que encoxou? A que encostou? Bora pra frente A que encostou? Vai, Gerardo Qual é o encostou aqui? Opa! E o pior que tá sendo gravado nisso, olha Como é que é? Tá sendo gravado Jogador ruim da fé Você é uma chance que você não bota uma bola Não tá gravado não Não tá gravado Se eu conheço o Néu, não vai ser bom É, fica pra fazer nada Cinco nó Um, dois, três Mas nem ele ainda De nada É, fazer nada Claro, vem aí Opa! É, você tem que sigue lá É, você tem que continuar trabalhando Tá mal, vamos lá Vamos bater aí Que lugar é, Lu? De nada De nada Seguinte De nada 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 Ai já bate as mãos Vinte Caralho do Péu. Vinte, vinte, um! Vinte, xinga! Vinte, 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 v Sim, eu tenho certeza de que existem eles pesquisarem melhor 18 Não quero dizer não. Ele está o 20 Não quero dizer não. Ele está no 20 Ele está o 25 Matou o 5. 20 75, 23 Só o capítulo, né? Eu vou ir comer, que eu sou um novo motor, lá conversando. Eu não entendi, porra. Você não veio pra mim em XA, porra? Pô, tem um jeito. É. E um jeito ou qualquer outro é claro, tudo muito certo. Vinte e sete. Se não fosse a botei duas botei no ponto. Botei a botei aqui no ponto. O seu jogo é aqui, porra. Você não sonha pra tomar fome, porra. Você não ganhava? É. Ó.